por votação humana. Ministro, a carne e a lúcia, feito com sustentações orais. A sessão direta de inconstitucionalidade é ajuizada pelo Partido Popular Socialista, PPS, Partido da Socialdemocracia Brasileira, PSDB e Democratas, bem, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º, capto e parágrafo único, da Lei nº 12.382, de 25 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o valor do salário mínimo em 2011 e sua política de valorização de longo prazo, além do disciplinar a representação fiscal para fins penais e revogando ainda a Lei nº 12.255, de 2010. O objeto específico dessa ação é o artigo 3º da Lei nº 12.382, que estabelece, aspas, artigo 3º, os reajustes e aumentos fixados na forma do artigo 2º serão estabelecidos pelo Poder Executivo, por meio de decreto nos termos desta Lei. Parágrafo único. O decreto do Poder Executivo a que se refere o CAPT divulgará, a cada ano, os valores mensal, diário e horário do salário mínimo, decorrentes do disposto neste artigo, correspondendo o valor diário a 1,30 avos e o valor horário a 1,220 avos do valor mensal, fecho aspas. O artigo 2º da mesma lei, ao qual remete a norma do CAPT do artigo 3º, a sua vez dispõe, aspas, artigo 2º, ficam estabelecidas as diretrizes para a política de valorização do salário mínimo, a vigorar entre 2012 e 2015, inclusive, a serem aplicadas em 1º de janeiro do respectivo ano. Parágrafo 1º. Os reajustes para a preservação do poder requisitivo do salário mínimo corresponderão à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acumulada nos 12 meses anterior ao mês do reajuste. Parágrafo 2º. Na hipótese de não divulgação do INPC, referente a um ou mais meses compreendidos no período do cálculo até o último dia útil, imediatamente anterior à vigência do reajuste, o Poder Executivo estimará os índices dos meses não disponíveis. Parágrafo 3º. Verificada a hipótese de que trata o parágrafo 2º, os índices estimados permanecerão válidos para os fins desta lei, sem qualquer previsão, sendo os eventuais resíduos compensados no reajuste subsequente, sem retroatividade. Parágrafo 4º. A título de aumento real, serão aplicados os seguintes percentuais. 1. Em 2012, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real do produto interno do PIB apurada pelo IBGE para o ano de 2010. 2. Em 2013, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real do PIB apurada pelo IBGE para o ano de 2011. 3. Em 2014, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real do PIB apurada pelo IBGE para o ano de 2012. E 4. Em 2015, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real do PIB apurada pelo IBGE para o ano de 2013. Parágrafo 5º. Para fins do disposto no parágrafo 4º, será utilizada a taxa de crescimento real do PIB para o ano de referência divulgada pelo IBGE até o último dia útil do ano imediatamente anterior ao de aplicação do respectivo aumento real, fecho aspas. Para os autores da presente ação, o artigo 3º da Lei nº 12.382, aspas, que é o objeto central da presente adim, fecho aspas, contrariaria o inciso 4 do artigo 7º da Constituição do Brasil, porque aí mencionado lei, em sentido formal, o que seria incompatível, segundo eles, com o decreto referido na norma questionada. Segundo os autores, ter-se ali, aspas, indisfarçada delegação de poderes para que possa o Poder Executivo deter a prerrogativa de fixar com exclusividade o valor do salário mínimo, o Congresso Nacional não poderá se manifestar sobre o valor deste salário mínimo entre os anos de 2012 e 2015, fecho aspas. Pela relevância da matéria e necessidade de solucionar de forma definitiva o objeto do questionamento formulado, adotei o rito do artigo 12 da Lei nº 98.68. A Presidente da República encaminhou informações elaboradas pela Advocacia-Geral da União no sentido de inocorrência de qualquer vício de inconstitucionalidade na norma impugnada, porque o que se conteria no artigo 3º seria tão somente determinação de declaração de valor segundo os cálculos feitos pelos parâmetros fixados pelo próprio Congresso Nacional e postos formal expressamente no artigo 2º da Lei nº 12.382, no Decreto Presidencial. O Presidente da Câmara dos Deputados informou singelamente que, aspas, a referência pela matéria foi processada pela Câmara dentro dos mais restritos trâmites constitucionais e regimentais inerentes à espécie, fecho aspas. O Presidente do Senado Federal informou não haver, na argumentação dos autores, qualquer, aspas, fundamento que formal ou materialmente, infirme a constitucionalidade do CAPT e do parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 12.382, de 2011, fecho aspas, pedindo, então, seja julgada improcedente a ação. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela improcedência da ação, como concluiu também a Procuradoria-Geral da República e enche o relatório, Sr. Presidente. E os requerentes, a palavra do Torganito Campos Galupo. Excelentíssimo Sr. Presidente, Ministro César Peluso, Excelentíssima Senhora Relatora, Ministra Carmen Lúcia, Eminentes Ministros, Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, Senhoras e Senhores. Eu inicio minha fala esclarecendo que os partidos autores em nenhum momento se opuseram à chamada política de valorização do salário mínimo. Muito ao contrário. Entendendo o salário mínimo como sendo um instrumento de melhoria de vida do trabalhador brasileiro, os partidos autores, ainda durante a fase de deliberação perante o Congresso Nacional por seus representantes parlamentares, propuseram emendas que visavam fixar o valor do salário mínimo acima do que foi efetivamente previsto e fixado na Lei nº 12.382. Propostas que indicavam valores de R$ 600,00, R$ 580,00 e R$ 560,00, foram rejeitadas pela maioria governista naquelas casas legislativas, tanto na Câmara quanto no Senado, e por isso o salário mínimo para o ano de 2011 foi fixado neste valor de R$ 545,00. O que se insurge nesta ação é contra a possibilidade de fixação do valor do salário mínimo nos anos de 2012 a 2015 por meio de decreto do Poder Executivo. E por quê? Em primeiro lugar, porque nós entendemos que essa questão do salário mínimo tem componentes políticos, econômicos e sociais que transcendem a mera técnica e a mera equação aritmética de reajuste prevista na Lei nº 12.382. Por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconsolabilidade nº 1.442, de que foi relator o eminente ministro Celso de Mello, decano desta Corte, ele salientou a sua excelência, como relator, as seguintes ponderações sobre este ponto. Aspas. A questão do salário mínimo não é uma questão, não é uma simples questão de ordem técnica. É, sobretudo, um problema de ordem social, com graves implicações de caráter político, pois revela, na exata definição do seu valor, o real compromisso do programa governamental com a justa remuneração do trabalho e com a plena emancipação da classe operária de sua inaceitável condição de opressão social e de arbitrar a exploração econômica. Vejam, Vossas Excelências, que a forma como foi posta a questão na Lei nº 12.382, retira do reajuste do salário mínimo qualquer ponderação de ordem política econômica ou social. O que se mostra ainda mais inadequado diante do cenário de incertezas na economia internacional. O salário mínimo será reajustado nos anos de 2012 a 2015, diz a lei, por meio de um simples decreto do Presidente da República, vinculado ao percentual correspondente ao crescimento do PIB verificado em cada um desses anos vindouros. Se, eventualmente, o Brasil for atingido por essa crise econômica, cujas consequências e o impacto sobre a economia nacional são imprevisíveis, é possível se cogitar, por exemplo, que no ano de 2014 ou 2015, o trabalhador brasileiro terá zero de reajuste. Porque é um ato vinculado. É uma lei de efeitos prospectivos com repercussão durante quatro anos. Então, basicamente, a questão que nos parece relevante é que quando o inciso 4 do artigo 7º da Constituição determinou que o salário mínimo fosse fixado em lei, nos parece, da favelha, que fixar significa definir o valor. E o Congresso Nacional, por meio das suas duas casas legislativas, é o espaço adequado para a discussão política sobre as contingências de momento que permeiam essa questão que envolve o salário mínimo. Eu insisto nesse ponto, não pode isso ser reduzido a uma questão de mera equação aritmética. Até porque são fatores absolutamente imponderáveis. E já para concluir, quero fazer mais uma observação que é a seguinte. Até seria possível cogitar-se dessa delegação de atribuição ao Poder Executivo para fixar o valor do salário mínimo nos exercícios de 2012 a 2015, desde que tivesse sido adotada a espécie normativa adequada para isso, que é a lei delegada. Entretanto, a lei 12.382 é uma lei ordinária, aprovada sem o figurino, sem a observância daquele rito previsto, no artigo 68 da Constituição Federal. Até seria possível se cogitar dessa possibilidade, desde que tivesse sido adotada a espécie normativa adequada para a fixação do salário mínimo por mero decreto do Presidente da República. Basicamente, senhores ministros, são essas as nossas considerações. os partidos autores esperam e pedem a procedência da ação direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º, caput e parágrafo único da lei 12.382. Agradeço a atenção de vossas excelências. pela Advocacia Geral da União, falando do ministro Líder, não solucionado. Sentir, senhor presidente, ministro César Peluso, sentir, senhor relator, senhores ministros, senhor sublocador de Jardim Público, doutor Aroldo, representante do Ministério Público Federal, senhor advogado, para a Tombra. O tema é, o nosso modo de ver, uma simplicidade solar. Argumentam os partidos autores de que há, neste caso, uma verdadeira delegação ao Poder Executivo para fixação do salário mínimo. Esse é o ponto em debate aqui. E, de fato, pela simples leitura da lei, percebe-se, como já foi feito aqui, percebe-se que não há delegação. No absoluto, há uma delegação de competência para o Poder Executivo no próprio arbítrio, no próprio processo discricionário de elegibilidade de fatores para a coleção do salário mínimo, para o Executivo de fixar o salário mínimo. Aliás, não é essa sequer a palavra que está na lei. O parágrafo, e aqui dizem-se passagem, a DIN se dirige exclusivamente ao artigo 3º, ela não questiona o artigo 2º, portanto, as regras de correção do salário mínimo permanecem e continuam válidas. O artigo 3º, para o parágrafo do salário mínimo, o Executivo não tem nenhuma escolha. Ele obrigatoriamente vai usar a dupla vinculação que a lei estabelece. O PIB correspondente a dois anos anteriores à fixação do salário mínimo e o valor da inflação apurado pelo IPC, que são divulgados pelo IBGE. Sequer o Executivo tem escolhas ou interferência nesse processo. É um processo de apuração tradicional, antiguíssimo, feito por um Instituto de respeitabilíssima qualidade técnica. Portanto, o que se está a discutir aqui, na verdade, não nos parece absolutamente suscetível a qualquer identificação de constitucionalidade. Ao contrário, a lei, como política de valorização do salário mínimo, vem a respeitar a própria, inciso 4º, do artigo 7º, quando estabelece uma política efetiva de valorização do salário mínimo. Uma política que não é contingenciada a cada ano por discussões de naturezas circunstanciais, políticas, e às vezes até eleitorais, que permeiam os debates relacionados à política pública de importantíssima, de significativa qualidade, como é a questão do salário mínimo. Na verdade, o Poder Executivo, há muito tempo, busca, e o Congresso Nacional, fundamentalmente, busca esta implementação de uma política permanente. Há vários anos, desde 2007, a LDO vem prevendo uma regra, buscando uma regra permanente de atualização do salário mínimo. Mas, o que a gente tem que falhar, porque a regra, de fato, não tem se mostrado mandatória, como se está a estabelecer. Portanto, não há delegação. O que a lei estabelece é uma obrigação do Executivo, um comando ao Executivo, que, aliás, está muito bem dito no relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em quando ela diz que o que se pretende na proposição de debate não é absolutamente delegar ao Poder Executivo a fixação do salário mínimo, mas, tão somente, determinar ao Presidente da República, mediante ato administrativo, não é ato normativo, é ato administrativo, apesar de decreto, é um ato declaratório, que declare, publique, informe esse valor, já fixado, segundo os critérios estabelecidos em lei. E isso é fundamental. O absurdo, desculpe, senhores ministros e, que o patrão, é que se essa DIN eventualmente pudesse ser declarada constitucional, quem é que declararia? Quem é que formaria o valor salário mínimo? A imprensa? O IBGE? Porque a lei continua vaga, continua vigente. Então, na verdade, senhores ministros, senhores relatores, senhores ministros, senhor aprocador, o que nós estamos aqui em debater é a preservação de forma transparente, de forma clara, orientativa, que, de fato, premia, inclusive, o princípio da publicidade de que a administração pública informe com clareza as comandos ao qual ela está submetida. E, basicamente, o decreto cumpre essa finalidade. Informar à sociedade brasileira que, aplicada a regra da lei, aplicada a regra da lei, a inflação, repito, a inflação e o NPC do ano interior, aplicada essa regra, o valor do salário mínimo passa a ser X. Pura e simplesmente isso. O presidente não escolhe nada. Ele não tem opção nenhuma a exercer. Ele não decide em absolutamente nada. Ele cumpre o cobrado do Congresso Nacional. E é simplesmente isso. ele está, o presidente da República, até 2015, está cumprindo, estará todo ano, mediante decreto, cumprindo uma ordem em comando fixada pelo nosso Congresso Nacional, que é quem fixou o valor do salário mínimo. Garantindo, em cumprimento ao próprio preciso quarto, uma política de valorização do salário que preserve seu poder executivo. e é essa a diretriz da lei e é isso que a Advocacia-Geral Daniel solicita que seja preservado em favor dos trabalhadores que são usuários ou são dependentes deste mesmo salário mínimo. Muito obrigado. Flávio, o governamento e galator. Sr. Presidente, eu inicialmente agradeço as manifestações dos senhores advogados, passo a leitura do meu voto. Como relatei, os partidos Popular Socialista, PPS, da Social Democracia Brasileira, PSDB e o Democrata que ajuizaram esta ação direta de inconstitucionalidade, como eu disse e li expressamente por eles definido, tendo como específica e objetivo questionamento a validade constitucional apenas do artigo terceiro caput e parágrafo único da lei 2382 de 25 de fevereiro de 2011 que dispõe sobre o valor do salário mínimo em 2011 e a política de valorização de longo prazo além de outras providências tomadas. Os autores argumentam em síntese que a norma questionada estaria maculada por inconstitucionalidade por conter indisfarçada a delegação à presidente da república para dispor sobre o valor do salário mínimo mediante decreto. segundo eles e tanto afrontaria o inciso 4 do artigo 7º da Constituição do Brasil. Neste artigo se contém exigência de ser fixado o valor do salário mínimo por lei. A determinação de ser indicado aquele valor na forma do artigo 2º da lei 2382 de 2012 a 2015 por decreto presidencial impediria segundo eles que o Congresso Nacional atuassem no exercício de sua competência a cada período anual. Daí a inconstitucionalidade alegada porque teria havido afronta à exigência constitucional de lei em sentido formal para aquela definição. Eu releio que é breve o artigo 3º da lei 2382 que estabelece que os reajustes e aumentos fixados na forma do artigo 2º serão estabelecidos pelo Poder Executivo por meio de decreto nos termos desta lei. E no parágrafo único se tem que o decreto do Poder Executivo divulgará a cada ano os valores que serão apurados na forma do artigo 2º que eu fiz questão de ler no relatório. A norma constitucional apontada como desobedecida pela lei 2382 teria sido adoinciso 4 do artigo 7º da Constituição do Brasil que dispõe serem direitos dos trabalhadores urbanos e rurais além de outros que visem a melhoria de sua condição social 4 salário mínimo fixado em do bem nacionalmente unificado capaz de atender as suas necessidades vitais básicas etc. O ponto discutido na presente ação é exclusivamente se a norma do artigo 3º da lei 2382 de 2011 conteria determinação para se fixar o salário mínimo por decreto a cada ano de 2012 a 2015 tese dos autores da presente ação ou se ali haveria mera indicação do quanto devido com o salário mínimo a cada ano até 2015 segundo o valor fixado naquele diploma legal dito de outra forma os autores argumentam que o que se contém no artigo em questão daquela lei seria uma delegação que eles denominaram de indisfarçada para que a presidente da república fixasse o valor do salário mínimo o que o congresso nacional e a presidente informam secundados pela advocacia geral da união e pela procuradoria geral da república é que o valor já foi fixado por lei cabendo a chefe do poder executivo por decreto apenas atualizar e divulgar o valor segundo os parâmetros indicadores legalmente estatuidos de maneira fechada objetiva formal para os autores a divulgação do novo quanto a cada ano por decreto desobedeceria o comando constitucional relativo ao tipo legislativo a se adotar para tal procedimento para os requeridos a constituição não teria sido observada porque o valor foi fixado pela lei cabendo ao poder executivo tão somente a quantificação e divulgação do reajustamento anual do valor e o aumento quando for o caso pela apuração aritmética do quanto devido pela aplicação aquele valor dos índices definidos pelo congresso nacional no artigo segundo da lei 2382 a norma constitucional tida pelos autores como contrariada refere-se à exigência da lei para o estabelecimento do valor do salário mínimo o que se há de levar em conta para sua interpretação é portanto a definição constitucional de fixação e de valor quanto a fixação é de se afirmar na esteira da lição dentre outros de José Afonso da Silva que a própria constituição oferece várias regras e condições já em seu texto impedindo a atuação livre do próprio legislador por ela convocado para com base nestas normas estabelecer o valor do salário mínimo nacional a ser adotado daí porque fixar no sentido do inciso 4 do artigo 7 da constituição do Brasil a de ser considerado como prescrever assentar firmar a epígrafe mesma da lei 2382 esclarece que nela se dispõe sobre aspas o valor do salário mínimo em 2011 e a sua política de valorização de longo prazo o que também foi realçado pela comissão de constituição e justiça que expressamente e foi citado aqui da tribuna pelo nobre advogado-geral da união não estava a delegar o valor que viria a ser fixado mas não somente a se apurar e divulgar nos termos ali estabelecidos o que se contém na lei em foco portanto é a definição legal e formal do salário mínimo a fixação do seu valor quantificada em 2011 artigo 1º e a forma de sua valorização no sentido da nova quantificação o que viria a ser e a prevalecer enquanto ela vigorar para os períodos anuais subsequentes de 2012 a 2015 ao definir o quanto valorado em 2011 traduzido em reais a lei 2382 não esgota a sua precituação passando no artigo 2º a dispor como seria valorizado quer dizer qual seria o valor a ser quantificado em reais e a prevalecer nos períodos de 2012 a 2015 para tanto definiu os índices que incidiriam sobre o quanto fixado no artigo 1º da lei nos períodos de 2012 a 2015 fixou-se portanto naquela lei o valor do salário mínimo este entretanto nos termos constitucionalmente definidos não seria mais quanto imprevisível para os trabalhadores e para os empresários nos próximos anos como vinha ocorrendo desde a implantação do denominado plano real diferentemente o legislador brasileiro em atendimento segundo posto no próprio parecer exarado naquela casa legislativa nos termos da constituição optou por adotar critérios objetivos e formalmente afirmados na lei elaborada para valer até 2015 quais sejam o quanto fixado em 2011 e os valores a serem quantificados adotados naquele período 2012 a 2015 segundo os índices e a forma por ele mesmo o Congresso Nacional fixado assim o Congresso Nacional no exercício de sua competência típica que é a legislativa estabeleceu que o valor do salário mínimo a prevalecer nos anos de 2012 a 2015 seria o de 2011 com reajuste para a preservação do seu poder aquisitivo para tanto havendo de guardar correspondência com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e BGE acumulado nos 12 meses anteriores ao mês de reajuste para o primeiro do artigo segundo da lei 2382 fixou ainda o legislador que não havendo divulgação do INPC referente a um ou mais meses compreendidos no período do cálculo até o último dia útil imediatamente anterior à vigência do reajuste tais índices seriam estimados pelo poder executivo quanto aos meses não disponíveis de se enfatizar no ponto que a estimativa também não é arbitrária mas segundo o critério adotado legalmente pelo que pode ser questionado até mesmo em sua apuração estabeleceu ainda o legislador que se sobrevier àquela situação prevista no parágrafo segundo os índices estimados permanecerão válidos para os fins desta lei sem qualquer revisão sem os eventuais resíduos compensados no reajuste subsequente sem retroatividade com tal estatuição o legislador retirou do presidente da república qualquer discricionariedade quanto à fórmula para apuração do quanto a ser adotado segundo valor legalmente fixado ou sequer quanto à possibilidade de revisão ou forma de compensação de eventuais resíduos fixou ainda o legislador que o valor a prevalecer nos períodos de 2012 a 2015 seria o quanto estabelecido no artigo 1º da lei 2382 mais o reajustamento segundo o índice firmado nos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º prevendo também aumento real a ser conferido segundo os índices igualmente definidos nos parágrafos 4º e 5º do artigo 2º daquele mesmo diploma legal assim o congresso nacional legislou portanto nos estreitos termos do inciso 4 do artigo 7º da lei 2382 rigorosamente fixando o valor do salário mínimo definindo o quanto a ser observado em 2011 qual o seu valor no período de 2012 a 2015 que é aquele montante em reais reajustado segundo o índice e a forma estabelecidos nos parágrafos 1º 2º e 3º da lei e aumentado segundo os parâmetros formal e objetivamente definidos nos seus parágrafos 4º e 5º anotam os autores da presente ação que teria havido indisfarçada delegação de forma imprópria porque não autorizada por lei delegada a lei 2382 é ordinária o que faria com que o decreto presidencial previsto no artigo 3º da lei 2382 seria ato normativo inadequado constitucionalmente que retiraria do congresso nacional a sua competência para deliberar sobre a matéria inicialmente aponto que se a questão era de lei delegada ou lei ordinária a argumentação referente à inconstitucionalidade fica fragilizada porque então a questão não é se o congresso nacional teria ou não que a cada período no caso a cada ano fixar o novo salário mínimo ou o novo quanto devidamente reajustado e aumentado por outro lado tem por indébita a alegação dos autores o que como antes esclarecido não há fixação de valor pela presidente da república mas aplicação aritmética nos termos legalmente previstos dos índices fixados pelo congresso nacional a ser expostos pelo decreto presidencial tal decreto não inova a ordem jurídica o que aí sim seria uma observância da constituição tão somente aplica a lei tal como ditado para cada período para tanto tempo de comprovar e estar a cumpri-la ao divulgar o quanto devido a cada período anual o que se conterá no decreto presidencial é portanto apenas a aplicação do índice e divulgação do que valorado pelo congresso nacional segundo fórmula índice e periodicidade fixados expressamente na lei daí porque no artigo terceiro da lei 2382 se tem por emenda de redação introduzida na tramitação do projeto que veio a se converter nesse diploma que os reajustes e aumentos fixados na forma do artigo segundo serão estabelecidos pelo poder executivo por meio de decreto nos termos desta lei vale dizer a presidente da república não pode no decreto senão e exclusivamente aplicar o que nos termos da lei foi posto a ser apurado e divulgado o decreto conterá norma de mera aplicação objetiva vinculada e formal da lei sem qualquer inovação possível sob pena de abuso do poder do poder regulamentar passível de fiscalização e controle pela via legislativa ou judicial o que a lei impôs a presidente da república foi tão somente divulgar o quanto do salário mínimo obtido pelo valor reajustado e aumentado segundo os índices fixados pelo congresso nacional na própria lei cujo artigo terceiro é agora questionado é o que se contém expressamente no parágrafo único do artigo terceiro impugnado o decreto do poder executivo a que se refere o capto divulgará a cada ano os valores fecho aspas a meu ver bem andou o legislador porque fixados os valores a serem adotados a partir dos índices estabelecidos se não houvesse a previsão do decreto se teria estabelecido em segurança jurídica mínima em detrimento dos trabalhadores e do empresariado porque os índices seriam divulgados pela imprensa por órgãos da sociedade por órgãos enfim gerais mas tanto poderia ser já desse encontro de informação o que foi contido exatamente pela previsão do decreto por outro lado também considero infundada a crítica constitucional formulada porque ainda que se retirasse do mundo jurídico a referência ao modo de se decretar a divulgação do quanto a vigorar como salário mínimo no período fixado mediante aplicação dos índices dispostos no artigo segundo da lei 2382 não se teria alteração na fixação do seu valor que continuaria a ser o mesmo como observado pelo procurador geral da república em seu parecer aspas o isolado efeito da retirada da norma questionada seria o de manietar o veículo de publicação do reajuste criando insegurança jurídica e ao fim ao cabo reduzindo a garantia constitucional que o próprio inciso 4 do artigo 7 quer proteger o ato da presidente da república terá o objetivo de complementar o modelo divulgando no momento apropriado os índices de correção de reajuste do salário mínimo quando então cumprirá sem espaço para qualquer casuísmo tarefa político-administrativo e não-legislativa iniciada pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e IBGE e finalmente também tem como destituído de fundamento questionado formulado porque esta lei é humana do Congresso Nacional que é uma lei ordinária que pode ser revogada quando assim tender conveniente e oportuno naquela casa sem qualquer interferência do Poder Executivo Eu acentuo ainda Sr. Presidente e Srs. Ministros que o advogado nobre advogado dos autores da tribuna fala que poderia haver mudança desses valores em face da política das questões políticas e econômicas que estamos vivendo no mundo eu acho que neste caso apenas reforça a posição contrária dos próprios autores porque essas condições guardada a norma que garante ao trabalhador brasileiro previsibilidade do que vem a ser o salário mínimo fica resguardado de injunções e de situações críticas momentâneas e não o contrário de tudo parece Sr. Presidente que a busca neste caso do Poder Judiciário é uma tentativa de fazer prevalecer votação que foi contrária que foi minoritária na casa no sentido de não se ver este artigo terceiro mas que como os autores insistem na sua peça inicial e também aqui na tribuna em nenhum momento questionam nem a lei nem a política de valorização nem o valor desejável ou não a lei o assunto que se juridicisa neste momento é tão somente a questão do tipo do procedimento normativo a ser adotado para a feça exclusiva de divulgação do que vier a ser apurado nos escritos termos e índices fixados formalmente no artigo segundo da lei por todo exposto senhor presidente eu voto no sentido de julgar um procedente a apresentação direta de inconstitucionalidade é como voto de inconstitucionalidade de inconstitucionalidade de inconstitucionalidade e aí